Se você tivesse o poder de remover um personagem do jogo, qual personagem você removeria? Deixem um comentário pra mim aí, porque eu fiz uma pergunta aí um tempo atrás perguntando qual personagem você excluiria e algumas pessoas falaram que excluiria do jogo esse personagem. E como o vídeo é sem enrolação, vamos para o jogo, tá? O personagem que a maioria de vocês falaram que removeria seria o Paolo, família. O Paolo, mano, é um personagem muito bom, eu gosto muito de jogar com ele e eu fiquei muito chateado, né, com a opinião de vocês aí em remover o nosso querido Paulinho do jogo, família. Mano, o Paolo é top, é um personagem divertido, um personagem engraçado, que dá vontade de jogar com ele, tá? Então, mano, eu discordo nisso aí de vocês, tá? Eu discordo muito, muito, muito com isso, tá? De vocês quererem remover o Paolo. Eu vou até gastar ouro com ele aqui pra vocês verem que eu tô na boa fé com o meninão, ó. Gastar um ouro com ele aqui. Não deveria gastar, mas vou gastar, só não vou comprar o emote, porque ninguém merece pagar tudo aquilo no emote, tá? Então vamos aqui arrumar um pouco a lança dele, colocar aqui na rapidez. A bomba aqui, vamos colocar aqui na redução de espera. E vou jogar uma partidinha com ele aí, né, mano? E falar sobre isso, né, mano? Mas antes, eu vou pedir pra você aí que é novo, tá, mano? Seja caso não me conhece, eu sou o Caracomum. E seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. O canal que não rola mais lá pra mostrar o conteúdo, tá, mano? Eu vou direto pro conteúdo, já mostro as coisas pra vocês. Então eu vou pedir aí, mano, voz de confiança, se você por acaso não conhece o canal, pra você se inscrever, tá, mano? Os inscritos mitos, eu já sei que deixou o like lá no comecinho do vídeo. Eu sei que quem é mito já deixou o like, tá? Mas se por acaso você ainda não deixou o like, mano, deixa o like aí pra fortalecer o canal. Fazendo isso, tu ajuda demais, mano. Eu tô trazendo vários conteúdos pra vocês aqui de Zuba. Nesse canal lindo e maravilhoso, tá, família? Então, sem enrolação, vamos lá. O modo que tá disponível é o individual padrão. Talvez eu tome um corinho aqui, família. Talvez tome um corinho. Talvez vai ter um monte de hate aí no comentário me chamando de ruim. Mas, cara, faz parte. Faz parte, mano. Então, bora aqui, bora. Nossa, nem vi onde que o guarda-lendário nasceu, mano. Mano, olha só. Eu só preciso de arma, família. Eu não tenho arma. Aqui, aqui, boa, boa, boa. Olha, no vídeo que eu postei ontem, família, eu falei pra vocês esse bug que tá tendo no Faolo ou tal, mano. Meu, que você usa a ativa dele, ó. Ele fica uma área marrom enorme, mano. Essas coisas, sei lá, mano. Parece que o Zuba não liga pra isso, mano. Olha, mas que não é uma coisa que incomoda a gente, família. Pelo menos eu fico incomodado com isso, cara. Tá, talvez não foi uma boa ter colocado o feromônio dele, né? Mas, vamos que vamos, vamos ver. Olha os caras tretando aqui, família. Ah, não. É uma boa assim, é uma boa assim que a minha ativa agora funciona nos dois lados. Funciona de frente e funciona de trás. Não corre, não, filho. Fica parado, não. Qual que foi? Tu vai ficar parado mesmo, apanhando. É, foi uma boa assim, mano. Agora a minha ativa funciona de frente e funciona de trás. Tá, mano. O Duque tá apelão, família. Tem que tomar cuidado com ele. Eu falei que tem que tomar cuidado com ele. E eu tomei, eu pensei que eu tava com a injeção, cara. Por que que eu não me curei? Eu não sei por que eu não me curei, mano. Mas vai, vou jogar outra partida aqui. Tá, vou ver qual os itens que eu tô equipado nele. Porque, mano, eu fui pegando e distraído. Eu tô com a injeção, mano. Por que não curou? Ele tava com o kit e tal, com a injeção. Nossa, naquele que o Duque é tão forte, eu sei que deu tempo pra gente curar. Tá, vamos lá. De novo, outra partida. Que era a partida, cara. Eu sei lá o que aconteceu. Por eu ter morrido. Eu tava contando com a injeção. E aí, acabei tomando, mano. Agora, dessa vez aqui, mano, eu vou mostrar pra vocês que eu não sou tão ruim assim, mano. Eu sou um pouquinho bom. Pelo menos um pouquinho bom. Boa, 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 boa. Lembrando, família. Tem live aqui no canal, tá? Segunda a sábado, às sete horas da noite, tá, mano? Todo dia não. Segunda sábado, às sete horas da noite. Ontem, tipo, eu não fiz. Geralmente, eu faço de domingo live. Só que ontem eu não fiz, mano. Porque ontem foi dia das mães, né, mano? Eu quis ficar com a minha esposa, né? Pra... Porque... Porque eu não tenho mãe, mas, né? Minha mãe, infelizmente, faleceu. Mas a minha esposa é mãe, né? Então, eu tenho que dar valor pra ela, né? Porque ela é a pior mãe dos meus filhos, né, cara? Nossa senhora, cuidado com o Toneric. Cuidado com o Toneric. Pô, família. Não é que vocês querem remover o personagem tão divertido, cara, como o Paolo, mano. O Paolo é um personagem tão divertido, cara. Poxa. É um personagem fácil de ganhar, mano. É fácil de ganhar ele. A maioria das pessoas aí, já tem ele, mano. Porque ele não é um personagem difícil de ganhar. Tipo, já, já, já é difícil de ganhar, mano. Agora o Paolo. Oi, 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 oi. O Paolo, muitas pessoas tem ele, mano. Fala aqui, rapaz. Pô, empurraram o cara pra cima de mim! Mano, tô enfeitando só os caras de jogo 15, mano. Meu Deus do céu. Agora eu vou pro tudo ou tudo, família. Tudo ou tudo. Ô, rapaz. Se você vai me paralisar, eu te paraliso também, mano. Se eu me paraliso, eu te paraliso também. Poxa, cara. Vai dar ruim aqui pra mim, hein. Porra, Jade. Eu ia te matar, menina. Eu quero a espingada. Ah, eu não acredito que não foi eu que matei, mano. Ah, eu não acredito que não foi eu que matei, família. Já era, mano. Mano, o Milo é chato, cara. Meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. Agora já era. Agora já era, família. Já levaram meu kit embora. Já levaram meu kit embora. Já estou sem bomba. Eu ia pegar a bomba lendária ali, acabei não pegando. Não, mas é ruim pra mim. Vamos ver se ele está pulando. Ele está pulando. Ele está bugado aqui no skip, não. Skip tem hora que não pula comigo. Skip está bugando não aqui. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Bora lá. Poxa, eu vou morrer aqui, família. Eu vou morrer. Nossa, eu pensei que ele ia me acertar, mano. Meu Deus do céu. Bora lá. Mano, não dá, mano. Sem kit, cara. Não dá, mano. Não dá. Eu vou ter que esperar o pessoal se matar. Eita, eu vou tomar. Eita, ela ficou paralisada. Não, eu matei ela sem querer, mano. Preciso pegar esse kit, mano. Eu desisto, mano. Meu Deus do céu. O que foi isso, mano? Eu tomei, cara. Eu tomei, eu tomei. Mas esse foi vídeo, tá, família? Só derrota. Só derrota. Só derrota, cara. Deixa um comentário aí se você concorda que o Paolo deve ser removido do jogo, mano. Eu confeto a vocês aí, cara. Tomei um corinho aqui, mano. E tá doendo, cara. Tá doendo aqui no peito aqui, mano. Essa, essa, minha tristeza. Só derrota, família. Meu Deus do céu. Preciso aprender a jogar, né, família? Jogar melhor no computador que eu tô muito ruim. Tá inaceitável isso, mano. Mas esse foi vídeo. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, mano. Coraçãozinho pra vocês. Espero que vocês tenham aproveitado o domingo com a mãe de vocês, tá? Agora tô nessa. Valeu, falou e foi.